O açúcar foi o grande destaque nas bolsas internacionais de comodos agrícolas nesta quarta-feira, fechando o dia com forte valorização de nada menos que 5,8% na bolsa de Nova Orca, o açúcar bruto, continuando a refletir as preocupações com a safra do Brasil, safra de cana, consequentemente com a produção de açúcar, contra a continuidade de clima quente e seco, que afeta especialmente a região sudeste do país, que é o maior produtor e exportador dessa comodos no mundo. E isso já causa preocupações e apreensões com relação à safra de cana do ano em que vem. Ou seja, o clima já pode estar afetando também o potencial produtivo de cana e, consequentemente, de açúcar do Brasil no ano de 2025. Outro destaque do dia foi a soja na bolsa de Chicago. A soja voltou a subir também, preocupações com o clima no Brasil, uma alta em torno de 0,7%, 0,8% dos contratos mais próximos. A soja é preocupação com o atraso do plantio da nova safra brasileira, traçado por conta do clima quente e seco que permanece e persiste nas regiões, especialmente nas regiões centrais do país. O plantio poderia ter começado já no início de setembro, se o mês vai só começar na virada do mês de setembro para outubro. Trigo e milho fecharam estáveis na bolsa de Chicago. Voltando à bolsa de Nova Orca, tivemos aqui o café praticamente estável no fechamento do dia, o arábica, enquanto o robusta em Londres, fechou com alta de 0,6%. O arábica aqui praticamente um dia de correção depois da alta do dia anterior. Boi Gordo, mercado futuro na B3, fechou novamente em alta, refletindo as preocupações com o pico da entre safra, demanda aquecida, pouca oferta de gado pronto, contrato de outubro a R$ 265,15, arroba. Mercado de câmbio que não ajudou muito na formação dos preços internos das commodities agrícolas de interesses dos nossos produtores, o dólar caiu 0,5%, fechou o dia R$ 5,46, já refletindo o início da redução de taxa de juros nos Estados Unidos por decisão do Banco Central americano, redução de 0,5%, isso possivelmente vai carregar mais investimentos aqui para o mercado financeiro do Brasil, o que impacta numa queda do dólar no mercado de câmbio brasileiro.